O que mais levou a gente foi o incentivo das mudanças propostas, principalmente em fazer o CTA ter um novo sentido para além da testagem. Representa a gente servir como serviço de referência para que a gente possa fazer as ações não só de testagem dentro de um serviço fixo, de uma estrutura estabelecida, mas como as ações de prevenção, diagnóstico e tratamento, por ser um complexo, no município como um todo. O Centro de Testagem e Aconselhamento de São José do Rio Preto integra o Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis do Município, organizado como um serviço único desde 2016. O complexo atua nos eixos de prevenção, diagnóstico e tratamento e é referência regional no manejo das infecções sexualmente transmissíveis. Ao acessar o complexo, a pessoa realiza a testagem, recebe o diagnóstico e já é vinculada ao tratamento no mesmo serviço, com o acompanhamento de uma equipe multiprofissional. O projeto de reorganização do CTA, desenvolvido com o apoio da Organização Pan-Americana da Saúde e do Ministério da Saúde, visa a ampliação e qualificação da oferta de ações preventivas, assistenciais e de educação à saúde, com enfoque na prevenção combinada. O prédio foi reformado, aumentando o número de salas de atendimento em um ambiente mais confortável. A integração com a rede de serviços do município foi fortalecida com a implantação do prontuário eletrônico, que permite o compartilhamento seguro de informações de pacientes do CTA. Um paciente nosso que passa por aqui, muitas vezes está também na atenção primária, sendo acompanhado por outros motivos. A intenção, então, foi de passarmos a ter acesso a essas informações e a compartilhar também com a rede, para que pudéssemos, então, realmente observarmos esse paciente como um todo na sua integralidade. O prontuário eletrônico do paciente, ele é uma ferramenta muito importante para fazer o atendimento integral dele, dentro do complexo, e para fazer a integração entre a rede. O projeto possibilitou que o prontuário eletrônico se transformasse em uma ferramenta de apoio ao matriciamento das equipes de saúde, na medida em que se institucionaliza como o lugar de obter informações sobre os caminhos do usuário e sua evolução nos serviços, ao mesmo tempo que resolve dúvidas sobre conduta clínica e diagnóstica, porque também foi pensado para funcionar como um instrumento de educação permanente. A gente já fazia o matriciamento, mas ele era feito de maneira pontual, de acordo com a necessidade da discussão de um determinado indicador ou discussão de um caso. Com o projeto, nós intensificamos esse matriciamento e o primeiro desafio foi fazer com que esse matriciamento fosse institucionalizado, ele fizesse parte da agenda dos serviços de saúde. A equipe do CTA faz reuniões periódicas com os outros integrantes da rede, buscando em conjunto a melhoria dos indicadores e da assistência. É dar apoio mesmo, dar suporte a essas unidades, aos profissionais, depois de capacitados, que vão trabalhar com essas infecções. A gente discute esses casos e a gente consegue resolver os problemas dos clientes. Então ele se sente acolhido pela equipe que está recebendo ele naquele momento. Ter esse contato, esse vínculo e poder me comunicar tanto com o pessoal daqui quanto com o pessoal de outros pontos da rede para quando a gente tem alguma dúvida ou esclarecer algum fluxo que muda, é muito importante. A mudança do processo de trabalho, a conversa, a vontade de se trabalhar em rede, a procura por parcerias de gestão, parcerias dentro das unidades básicas de saúde, isso faz a diferença. Então precisa trabalhar essas institucionalizações para que as ações elas passam a ser permanentes e não algo pontual. Para fortalecer o acolhimento e o vínculo no complexo de doenças crônicas transmissíveis, a equipe conta com pessoas vivendo com HIV, que auxiliam no aconselhamento de usuários. A coisa que eu mais amo fazer na minha vida é isso. Porque eu falo que você falar na teoria é fácil, na prática é mais difícil. Eu tenho os dois. Eu tenho na teoria e tenho na prática. É fundamental que o nosso lado humano, o trabalho humanizado venha à tona para que realmente seja feito esse acolhimento, para que o paciente sinta que você está ali à disposição dele. A presença de transexuais na equipe contribui para ampliar o acesso das populações-chave. Nós somos um porto seguro, toda a equipe. Quando eles veem alguém que também tem as mesmas necessidades, passa pelos mesmos dramas, nas mesmas dificuldades, eles ficam mais à vontade. Eles se reconhecem. A equipe forma multiplicadores nas universidades para que possam atuar junto à população jovem, que é um dos públicos prioritários para ações de prevenção combinada. Com a pandemia, as atividades passaram a ser virtuais. Nos últimos três anos, nós formamos mais ou menos 350 alunos multiplicadores de prevenção que vão conosco, atuam conosco com jovens, adolescentes, adultos e idosos no município. O consultório na rua e o programa Cidadania levam atenção integral às populações-chave. As ações desses grupos são realizadas com o apoio do CTA Móvel, um caminhão equipado para realizar testagem e oferecer insumos, orientações e aconselhamento. A gente tem uma equipe especializada na testagem. Enquanto a equipe do Cidadania faz o seu atendimento aos profissionais do sexo, trans, e também o consultório de rua atende seus moradores, com seus programas específicos, a gente complementa essas ações oferecendo a testagem a essas populações. A equipe do consultório na rua vai até os espaços de sociabilidade, levando todas as possibilidades de prevenção combinada e promovendo a redução de danos. A gente encontra essas pessoas, vincula o tratamento e, além de vincular o tratamento, aqueles que são mais vulneráveis, que têm mais dificuldades, a gente acompanha o tratamento completo. Para ampliar o acesso das populações-chave, a equipe conta com educadores entre pares ou agentes sociais, que são representantes dessas populações e responsáveis pela mobilização comunitária, buscando adesão e vinculação do usuário ao serviço. Eu sou um ex-usuário de droga, né? Eu, por incrível que pareça, eu morei aqui na zona. Sou travesti masculino também, né? É onde me ajuda muito na questão do nosso trabalho, na questão de fazer os acompanhamentos. O usuário acaba enxergando ele como um espelho, como alguém próximo em que ele pode se espelhar para tentar ter uma perspectiva de vida melhor. Então, o trabalho em par, ele é fundamental. isso é a melhor coisa que existe, a gente receber atenção, receber cuidado. Se não fossem eles, a gente não tinha ninguém para cuidar da gente. não é fácil essa vida que eles levam. Eles levam o nome é vagabundo, é isso, é aquilo, mas na verdade ninguém sabe o que o usuário sente, só quem já passou. Muitas das vezes, assim, eu chego no local e eu sei que ele está pensando, eu sei que ele está sentindo, porque eu já estive lá. Cindy trabalha como educadora entre pares no grupo Cidadania, que atua junto a travestis e mulheres trabalhadoras do sexo. Eu já sofri muito, eu passei por uma fase difícil na minha vida, eu já fui usuária de droga. Faz 25 anos que eu abandonei o vício e a minha história eu uso como base para poder instruir, orientar e mostrar para elas que o impossível não existe. Ela também tem uma história bem parecida com a nossa e além dela ser uma voluntária da saúde, ela é uma amigona, ela é como se fosse uma psicóloga, né? Eu me apaixonei pelo meu trabalho, poder ajudar, orientar, estender a mão para quem realmente precisa, porque é uma população muito carente que está à mercê da sociedade e não tem apoio, não tem, a discriminação é muito grande. eu acho que a gente tem que ter essa empatia, eu não tenho a função de julgar por que que está, a minha função, eu acho assim que o meu papel é atender. Sair da nossa zona de conforto significou a gente repensar processos de trabalho no sentido de na hora de acolher esse indivíduo que vem para a testagem, a gente consiga ter uma visão ampliada das vulnerabilidades apresentadas e oferte para esse indivíduo muito mais do que a testagem.